E aí pessoal do YouTube, eu vou ensinar vocês como colocar música quando alguém ligar pra você no celular Moto G1, Moto G2, o toque, toque uma música, o música favorito que vocês gostam aí, tudo bem? Então vamos lá, primeiro passo, vocês vão conectar o cabo USB no seu celular, vou conectar aqui, licença, conecta aqui Conectou, vocês descem a barra de notificações aqui, clica aqui no USB, transferir arquivos, certo? Aí vocês vão vir aqui agora, é sem aplicativo, deixa eu dar procedimento, é só no computador e o celular que vocês vão precisar Deixa eu fechar aqui, vocês vão vir aqui no computador, meu computador, clicar aqui no Moto G1 aqui Modelo do meu celular Você pode colocar tanto aqui ou tanto aqui, ou no cartão SD ou na memória inteira do celular Mas como tá cheio aqui, eu vou colocar no cartão aí, vocês estão vendo aí Deixa eu puxar um pouquinho mais aqui Vocês estão vendo aí, ó Aí Tanto faz, colocar aqui ou colocar aqui? Vou colocar aqui porque tá, aqui já tá cheio, certo? Clica aqui E aqui, ó Nessa pasta aqui, nós vamos criar uma nova pasta Ó, clica aqui com o mouse aqui do direito aqui, ó Nova pasta Aí vamos criar um nome nela Você vai digitar esse aqui, ó Vou deixar na descrição do vídeo aí também Tá bom? Aí salva Salvou ela aí, ó Vocês vão abrir ela Aí você vai no computador, no cartão de memória do CD Quando tiver música aí, que joga as músicas tudo aqui dentro, ó Minha música tá aqui no meu computador, ó Aí você coloca umas músicas aqui que vocês gostam Tanto que vocês querem pôr Não sei se tem um limite de pôr, mas Eu vou pôr essas Eu venho aqui, ó Vou copiar pelo menos umas 4 aqui Minha aqui, ó Copia E cola aqui dentro Certo? Aí você pode fechar tudo Tirar o cabo USB aqui Vai lá no... Deixa eu desbloquear o celular aqui Vamos vir aqui, ó Agora no celular Vamos vir em configurações Notificações de toques Aqui vamos vir aqui, ó Tons do... Aqui, ó Toques do telefone, ó Clica nele Aí as músicas já tá aqui, ó Você escolhe Aí eu vou pôr... Vamos escolher uma aqui Escolher o Bruno e Barreto aqui pra vocês verem Dá um OK Ó, já tá a música, ó Deixa eu aumentar aí Você viu? Bruno e Barreto, hein? Certo, obrigado Quem gostou do vídeo aí Dá um joinha aí Não esqueça de inscrever no nosso canal Sempre estarei postando aí Vídeos sobre relacionamento de celulares Tudo a ver de celulares Escreva e dá um joinha Quem gostou, quem deu certo Muito obrigado Valeu Tchau